Música Doutor Mark Redd, também está conosco, estamos posicionando, colocaram aí o ponto de ouvir para estar mais fácil, até para a questão da qualidade da sua voz aí, doutor Mark, para ouvir melhor aí, olha aí como é que está aí, deitinho, ver o som dele certinho para você ter condições aí no nosso tempo. Só para lembrarmos, conforme proposta, são dois minutos para... Ok, a vontade. São dois minutos para a apresentação pessoal, de acordo com as sérias, dois minutos para apresentar por quem escolheu o vice, e no final terá um minuto para encerramento depois de ter o curso. Eu nem estou aqui com o cronômetro, vou colocar aqui, depois a gente está tudo aqui, e com muita alegria estaremos começando essa sabatina com os candidatos, edição de sábado, Rádio do Público, Rádio Fural Rádio 1070, com transmissão pela nossa Música Amigo, quanto também, isso é muito importante para colocá-los. 10 horas, 20 minutos, começando a sabatina com os candidatos. Marco Reis de Almeida Lima, é o número 12, apresentação, bem-vindo candidato, o senhor tem dois minutos aí para a sua apresentação pessoal, bom dia. Bom dia, todos aqui do estúdio, bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio do Povo. É com muita alegria, com muita satisfação que eu participe desse encontro democrático patrocinado pela Rádio do Povo AM 1070 de Muzabinho, mais uma vez, disputando um prédio municipal de Muzabinho. São dois ganhos e um perdido. Nós estávamos aqui, o quarto prédio municipal, que nós disputamos ao longo da nossa carreira. entendemos que a nossa disputa se deu, porque nós marcamos uma posição à esquerda na política de Muzabinho, e que os dois outros candidatos vêm do mesmo tronco. Eles realmente estão farindo o mesmo saco, no meu entendimento, porque, na verdade, tem os mesmos propósitos, as mesmas atitudes, é no sentido de que estão bem com todos os políticos do Brasil, e eu acho que política não é assim. Política nós temos que ter lado, um lado para a gente seguir aquela trilha, um lado que a gente possa ter segurança no caminhar da política. E eu não posso entender que política seja uma prostituição, que você possa estar, ao mesmo tempo, com vários elementos da política brasileira, como nós temos visto ao longo dessa campanha, em vários lugares do Brasil. E eu agradeço essa oportunidade, e estou aqui disposto a responder franco e honesto, transparentemente, as perguntas, porque nunca fugi da raia. Perfeito. Obrigado nesses dois minutos. Iniciar a apresentação do candidato Marco Reis, pelo PDT número 12. Por que o senhor tem dois minutos? Por que escolheu o vice-candidato Dr. Carlos como seu parceiro? Dr. Carlos, médico, meu irmão, irmão de sangue, é realmente um vice especialista para mim. Não que eu queira ter dado conotação de panelinha de família ao escolher Dr. Carlos. Mas nós tínhamos aqui na região um exemplo, onde o ex-deputado, por seis, sete mandatos, Reminga Luiz de São Sebastião do Paraíso, saiu candidato junto com seu filho, Dr. Daniel, e venceram o prêmio de Paraíso. Então a população não enxerga bem assim. Se Paraíso, Dr. Raminho e Dr. Daniel puderam dar essa contribuição, melhor é que nos abiem, porque, na verdade, nós não participamos muito do processo de filiação aos partidos coligados conosco, que são o PDT e o PMDB. E, na verdade, ao não incertarmos esse processo. Nós ficamos desfocados de quadros. Havia quadros antigos, que nem eram ligados a nós. E os quadros atuais, os quadros que não chegavam à altura de participar do vice. Então, quando eu fiz um, dois convites a pessoas de Muzamin para participarem da chapa comigo, eu tive problemas que as pessoas tiveram problemas de saúde, muitos não puderam aceitar, e eu fiquei realmente em situação mais difícil. Poderia escolher mais um ou dois nomes que eu tinha lá, mas não eram pessoas de ligação política forte com o Muzaminho. Então, eu acho que o meu irmão, Dr. Carlos, veio em meu socorro. Ele é um vice especial, é um vice forte, é um vice muito especial. Então, eu penso que não, sem nenhuma conotação de panelinha familiar. Mais do que isso, Dr. Carlos é um homem experiente, foi vereador por dois mandatos, partilhou da melhor Câmara Municipal que o Muzaminho já teve, na época de promulgação da lei orgânica do município, que foi a primeira lei orgânica, e aí é a única, né? Porque a lei orgânica é uma só, e ele participou dela. Correto. Caiu dois minutos, três reais, do candidato Marco Reis, do edição de sábado. A sabatina começa a partir de agora, o senhor vai ter 30 minutos. O tempo vai ficar livre, o senhor vai responder. São 20 minutos, o senhor tem um tipo de pessoa de ar. É evidente que, nesse tempo, o senhor poderá responder perguntas. Tem dois, três, quatro, cinco, dez minutos, e terá seus 30 minutos aqui agora para responder. São vários temas. Por favor, já sorteia o primeiro tema aí, e vamos para a primeira pergunta. Primeiro tema, vamos lá. É esse aqui que vem para o meu pra cá. Tem uma pergunta de saúde. Pergunta número dois. Dr. Marco, candidato, Dr. Marco Reis, pretende manter o funcionamento das unidades do PSF, para não ser da família, e ainda contratar mais médicos para ambulatório e postos de saúde? A vontade, não. O senhor tem 30 minutos. O tempo, o senhor vai responder? Dois, um, fica à vontade. Três minutos, né? Ok. Três minutos. Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu sou muito polêmico, e ao falar sobre certos temas, muitas vezes eu radicalizo na fala, e é claro, eu sou adversário do perdão. Então, eu já sei que houve reuniões do Jardim Otamira, com o candidato 45, onde eles falam que vai acabar com os PSF nos amigos todos. Não é bem assim. Os programas de saúde da família, é um programa que é feito em parceria com o governo estadual e federal, e não é bem assim. Qualquer mudança em PSF, você tem que ter um acordo com os governos estadual e federal. E eu não tenho nem ideia como funcionam os PSF, porque não foram criados no meu governo, foram a partir do meu governo. Eu tinha, em princípio, uma ideia em contrário do PSF, porque eu sou formado em urgência e emergência, sou cliente de pronto-socorro, sou residente de pronto-socorro, e eu acho que o momento mais dramático da família é quando um parente chega ao pronto-socorro, oculta um suspeito de infarto, de derrame, de AVC, coisas desse tipo, e ele não tem aonde se apegar. O SUS fácil não resolve, não transfere o paciente, e a prefeitura, nessas horas, tem que dar a cobertura. Então, eu não falei em fechar PSF na excepção da palavra, falei em reformulação. E a reformulação passa por muitos pontos, inclusive porque tem médicos que ganham 13 mil maior do PSF, enquanto o médio com saúde ganha 3 mil e 200. Quatro horas, se ele passar para oito, ele vai ganhar 6 mil e 400. Então, não existe nada disso. Eu queria uma reformulação do PSF. Eu acho que nós poderíamos ter um programa da saúde de família interessante, onde as pessoas, eu sempre fui a favor dos agentes comunitários de saúde, no meu primeiro mandato, eu fazia questão que eles fossem as casas, e isso precisa ser feito. O atendimento familiar, esse, da minha formação, eu sou socialista, e socializa a medicina familiar, o saúde da família, vem de Cuba, vem do Canadá também, que é uma medicina socializada, vem da Inglaterra, então eu não posso ir na maneira contrária. Minha filha Fabiola, enfermeira, minha cunhada Daclê, professor de escola enfermagem, são todos favoráveis ao PSF. Eu questiono com elas o modo de funcionamento, o modo operário do PSF de Muzambi e de todas cidades da região, muitas vezes, acha que o governo gasta muito construindo paredinhos de PSF nessa cidade, Juruá e Guilherme, Botibelo, e outras cidades, ao invés de gastar com a compra de equipamentos necessários para o desenvolvimento da saúde. Muitas vezes, eu acho que existe mistura para o politicário do governo estadual, federal, para dar estatística, que nós formamos tantas equipes de PSF, investindo tantos na construção, e isso são desesperados. Mas eu acredito que doutor Carlos e Marco Reis não são contrários à saúde, não são contrários ao povo, não são contrários à população. Eu prefiro que a população convida o doutor Marco e o doutor Carlos, do que o Paulinho e o Espírito para a comunidade da saúde de Muzambi. Ok, muito bem. Eu fico à vontade para a segunda pergunta. Fico à vontade para o senhor retirar aqui, porque o senhor já está me mudando aqui a própria parte. Vamos lá para a segunda pergunta. Para a retirada, qual é a pergunta, por favor, aí? O tema... Funcionalismo. Funcionalismo, pergunta número 2. Ok. Pergunta número 2, funcionalismo público. Candidato, qual será a realidade com relação à quantidade de cargos de confiança, situação sempre questionada. Cargos de confiança, situação sempre questionada. Qual será a sua... a verdade com relação a isso? Eu não tenho hoje conhecimento de quantos cargos de confiança estão disponíveis na Prefeitura de Muzambi, porque a cada administração, novas leis são levadas ao Legislativo, são aprovadas, se cria um, mais um, mais dois cargos, dali a pouco, passa seis vezes, cria outro. Eu pretendo, como presidindo no mandato de 2005 a 2008, fazer uma reforma administrativa. E por que não aviso de 2005 a 2008? Porque eu era questionado pela contabilidade, que eu não poderia fazer uma reforma administrativa sem antes colocar na lei de diretrizes orçamentárias, que eu não poderia, sem antes, atender as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Então, isso se tornou muito complexo. E isso eu fiz que em 1989, com dois meses de mandato, eu criei o primeiro organograma da Prefeitura de Muzambi. Nenhum prefeito até 1989 governava com um quadro de organograma que tivesse todos os cargos bem definidos a partir do prefeito, vice-prefeito e secretário, que na minha época chamavam diretor do departamento, que eu não era megalo Manico. Então, na verdade, essa reforma foi feita em dois meses, em 1989. E nós governamos muito bem a partir de então. Quando eu cheguei em 2005, tive-se um trago dessa legislação da lei de responsabilidade fiscal, de ter que ter colocado o ano anterior na LDO, e o LDO, quando você entra, já está aprovada, já é do ano anterior. Então, nós vamos verificar com muita participônia. E eu posso dizer que hoje, aquelas pessoas que são ávidas, e estão ávidas por cargos públicos, não estão comigo mais. Hoje, eu sou um candidato independente, tenho 72 anos de idade, e idade suficiente para ter juízo para realmente fazer na prefeitura uma equipe enxuta e eficaz. Ok, candidato Marco Reis, Luiz. São Isabel Sabatina, com os candidatos. Mais uma pergunta aqui para o senhor, 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 para os temas. Eu posso, pode falar para mim? O tema é saúde. Saúde é pergunta número 1. Qual será seu relacionamento com a Santa Casa e apoio à manutenção do pronto-socorro da entidade? Eu quero lembrar que muitos perguntas vieram de nossos leitores. Pergunta número 1. Relacionamento com a Santa Casa, apoio à manutenção do pronto-socorro da entidade? Sem dúvida alguma, esse é um relacionamento que eu conheço de dentro. Eu sou íntimo da Santa Casa, como médico que trabalhei na equipe, como obstetra, como clínico, e doutor Carlos, militante até hoje da Santa Casa, nós temos que ter o maior respeito e maior atenção para a Santa Casa, que é o único hospital da localidade. Nós não podemos pretenir deixar de lado um hospital que é o sustentável da nossa população. É para ali que drena os casos. É claro que nós temos muitas situações de serem corrigidas. A começar desse plantão à distância, das pessoas que ficam sob aviso, são detalhes que têm que ser corrigidos, mas são detalhes apenas. O grosso do movimento começou comigo lá em 1989, a partir de então, quando eu criei o primeiro plantão médico em Luzabim, fui eu que criei o primeiro plantão médico. A Santa Casa de Luzabim não tinha plantonista. O paciente chegar no pronto-socorro tinha que chamar algum médico que tivesse disponível para atender as pessoas. Depois, eu criei um dos plantões de 12 horas da Santa Casa e o meu sucessor, José Obaldo de Almeida, saudoso prefeito José Obaldo de Almeida, criou o restante do plantão. Passou a ter o plantão 24 horas, a partir de mim com 12 horas, José Obaldo com mais 12 horas, o plantão de 24 horas. Daí para cá, tudo veio no crescente e a população, é claro, precisa ser disciplinada, orientada, educada a saber usar o pronto-socorro, porque na verdade, o que falta em Luzabim é a unidade de pronto-atendimento. É o que eu vou batalhar para uma UPA, uma unidade de pronto-atendimento que possa desafogar o pronto-socorro. Hoje, na UPA, eu posso ter médio 24 horas por dia. E o meu relator de Santa Casa é realmente continuar pagando os plantões médio, continuar subvencionando. Inclusive, tem uma coisa que eu subvencionava, que o prefeito Niu fez além de mim. Viz isso de 1989 a 1992, escuro, 214 esterilizações de mulheres e homens, vasectomia e ligadura de trompas. Depois do segundo mandato, veio a lei de Fernando Henrique, que disciplinava essas ligaduras através de uma lei federal, que era, na verdade, a mesma lei que eu plantei aqui em 1989 a 1992. E nenhum prefeito que vem de Poitubi pagou ligadura de trompas, nenhum prefeito que vem de Poitubi pagou os vasectomias e nenhum prefeito de Poitubi fez leis que pudesse dar atendimento à população da maneira ágil e eficaz que eu sempre dei. Inclusive, um contrato com o Pronto Socorro na Santa Casa de Gosté, que sempre tinha uma vaga prevista para algum paciente de Muzaninho. Ok. O candidato Marco Reis respondeu a pergunta do Edição do Sábado. Mais uma pergunta dessa sabatina que vamos aí trazer com todos os candidatos. Vamos lá, pode puxar o tema aí, pessoalmente pode ler. O tema é educação. A novela da construção da creche dos jairos e dos imigrantes vai ter fim no seu governo? Vamos lá, essa é a pergunta número, educação, pergunta número 1. Novela da construção da creche dos jairos e dos imigrantes. Vai ter fim no seu governo? Interessante que o primeiro capítulo começou comigo. No ano de 2008, o último ano do meu segundo mandato, eu fui chamado pelo governo federal para assinar o convênio para construção de uma creche em Muzaninho, onde estariam disponibilizados R$ 800 mil naquela época para construção de uma creche em Muzaninho. Eu estava numa sonoridade cultural ali na Praça do Sandrado, em Muzaninho. Eu perdi o dependedor. E aí o grupo poste que eu disse, se quiser chegar, se quiser chegar em Brasília, precisa de um governo de 10 horas, só tem que ir para Goiânia. Agora acaba de Goiânia e chega em Brasília. Foi quando eu conheci Goiânia de longe. Mas assinei o governo e o dinheiro veio na administração seguinte. E a administração seguinte tomou as providências para a construção da creche. Pensa que a barbeiragem foi feita lá naquela creche. Eu não sei o que houve, mas foi feita na barbeiragem. Dizem que tiraram muita terra. O desateio foi muito grande. A creche teria que ter sido construída na parte de cima do terreno do jardim dos imigrantes. E ela foi construída na parte de baixo. O desateio foi grande. Hoje ameaça casas. Tem duas casas ameaçadas de ruir. Tem um grande muro de arrimo a ser construído. E o que é pior que o vereador Osmar, que é um vereador atento, foi a creche que diz que lá dentro tem uma mina d'água. O lençol freático explode no meio da sala de aula. É um assunto muito sério. Como um lençol freático arrebenta dentro da sala de aula, de uma sala da creche, você teria que ter uma obra de engenharia para conter essa água, para que não ponha as crianças amanhã no futuro, no dia de um temporal, com essas crianças em risco. Eu vou ver com carinho. E temos que ver o que é possível. Você vê que vamos. Temos que enfrentar a situação. Dois, eu e o Sr. Correio, um, o prefeito começou a construir, o outro deu conta de concluir e não vai dar conta. Vai sobrar o quarto e o último capítulo para mim. Muito bem. Salvatino Constitucionalidades. Mais uma pergunta nesse seu tempo, candidato Marco Reftes. Mais uma pergunta. Posso focar o tema para mim, por favor, aí que é a pergunta que a gente fala? O tema é segurança. Pergunta número 2. Pergunta número 2, segurança. Candidato, qual o seu posicionamento quanto ao fechamento da cadeia pública de mundo município? Impossível, olha bem, transformação em centro de recuperação de menores, uma nova FIBEM. Fica à vontade. Na verdade, eu já tive esse problema no meu primeiro mandato, quando a cadeia pública de Muzaninha foi fechada por determinação do então juiz, o doutor Rui, que era o juiz da comarca naquela área, Rui de Sá, era um virginense que era juiz. E amigo meu, vizinho, ele fechou a cadeia pública de Muzaninha, hoje, depois o Zé Alvaldo recuperou e transformou aquele prédio magnífico no Paço Municipal, na Praça dos Andrados, hoje, Praça B de Alcântara, Magalhães. Na verdade, foi um lamentável, foi muito dolorido para nós fechar a cadeia naquela época de Muzaninha. A população cobrava, porque os presos locais, uma bebedeira, uma simples prisão, com a cadeia fechada, vai ter que ir para outro município. Então, eu penso assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As coisas deviam ter parcimônia. O Estado está se livrando, o Estado está se livrando das cadeias públicas, entregando para a sua ato que é a sua tendência de administração prisional e penitenciária. Mas, na verdade, as cadeias ainda prestam serviço para a população local, porque os presos locais, aqueles que cometem delitos penores, vão ter que ser transmitidos para outras cidades. E alguns Muzaninha, que tem sua família aqui, e a lei, a justiça, as doutrinas, as doutrinas dizem que quanto mais próximo a família o preso cumprir a pena, melhor. Então, vão ter vários problemas daqueles presidiários nossos daqui, que podem ser recuperados e que vão ter que ser transmitidos. E transformar em uma outra ferramenta, como você diz, é trocar seis por meia dúzia, porque você troca uma cadeia com seis presos perigosos, um presídio que seria perigoso, mas trocar por uma espécie de febem também, onde os menores hoje estão muito agressivos, falta estrutura familiar, tem a droga e a violência é realmente um problema sério hoje, que os novos prefeitos enfrentarão e que não era um problema de prefeitura no passado, era um problema do Estado. O Estado é que era responsável pela segurança. Mas a situação que está hoje, a segurança, passa a ser também um problema do prefeito. Ok. Candidato Marco Rez, Sabatinado, no edição de Estado, mais uma pergunta soltada pelo próprio candidato. Por favor, o tema e o número da pergunta. O tema é obras, pergunta número 2. Obras, pergunta número 2 de obras. Ok. Só para lembrarmos daqui, temos aí um tema de 35 minutos com o candidato. Vamos lá, pergunta número 2, obras. Obras, pergunta número 2. Pretende construir, candidato. Um novo terminal rodoviário em área próxima à rodovia federal? O candidato conhece o plano diretor aprovado no legislativo? É uma mesma pergunta para responder. O candidato conhece? O novo plano diretor que foi aprovado no legislativo. Antes disso, pretende construir um novo terminal, uma nova rodoviária em área próxima à rodovia? O problema de rodoviárias em todas as localidades. As rodoviárias são localizadas mais à margem de rodovias. Com exceção de uma capital, Belo Horizonte. A rodoviária está no coração de Belo Horizonte. No início da Avenida Fosso Pena e já se fez muitos movimentos para retirar a rodoviária do centro de Belo Horizonte e não se conseguiu. Aqui em Muzabinho existe resistência de certos setores da população. Enquanto certos setores reclamam que os ônibus passam pelas ruas 7 de setembro, capitão Leodoro Mariano, cara, causando abalo nas casas, outros setores lá do Alto do Anjo, da Baixada, gostam da rodoviária ali porque, na verdade, a rodoviária leva um movimento ao Muzabinho. E, realmente, é até bonito que os ônibus estejam estacionados à noite na rodoviária de Muzabinho. É um problema muito delicado. Eu acho que esse seria o tema, realmente, de se falar em construir rodoviária, o tema é se discutir com a população toda, fazer uma consulta popular, trazer à população uma discussão aqui em audiência pública na Câmara Municipal e discutir se é viável. Porque não é difícil construir um rodoviário. Se construir um rodoviário com um barracãozinho, nós temos terreno reservado lá na entrada da cidade, já se reservou terreno para rodoviária e uma estrutura metálica, uma cobertura, pode ser o começo para rodoviária. Apesar de que uma rodoviária bem feita, ela precisa ser no estilo de cidades melhores. Quanto ao outro pergunto do plano de diretor, realmente, eu não entendi até agora. Você conhece o plano de diretor que foi aprovado no ativo que está se figurando agora? O plano de diretor foi aprovado na minha administração, foi discutido e aprovado na minha administração no início de 2008. O senhor quer saber se existe essa mudança? A mudança rodoviária dentro do plano de diretor? Isso. Ah, sim. O plano de diretor prevê tudo, inclusive, transporte para a área rural, que nós precisamos, nós precisamos de transporte rural, se a cidade tem transporte. Eu não fiz transporte coletivo no meu mandato porque eu tinha dificuldade, eu queria cumprir a lei. E para cumprir a lei eu pensava que tinha que criar uma estrutura igual a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, a CMTC de São Paulo. Eu pensava que para eu fazer o transporte coletivo eu tinha que ter uma empresa, uma autarquia municipal, onde os ônibus fossem adquiridos para aquela autarquia ou para aquela secretaria e que o combustível fossem tirados daquela secretaria, pois vieram e fizeram o transporte coletivo, muito na galeria e os ônibus começaram a circular. Eu não sei se tem legalidade, eu não sei até que ponto que algum dia alguém denuncia a administração no Tribunal de Contas e que tem a legalidade de onde sai o combustível, de onde saem esses ônibus, de onde saíram esses ônibus e onde saem o combustível. E eu teria vontade agora de fazer um transporte coletivo, organizando e criando micro-ônibus, pequenos ônibus, pode ser até usado, sem comprar com ônibus usado, são mais ágeis. E por mais horário de ônibus, inclusive para o Instituto, Distrito Industrial, eu tenho vontade de recuperar o transporte coletivo, inclusive para a área rural. Ok, o candidato Marcos vai recebendo sua batidária em uma edição de sal, nós temos aí mais nove minutos aí, candidato, para a sua participação. Vamos lá, mais um tema. Pode só o número, o tema aí. Obras, número um. Obras, número um, pergunta número um de obras. O candidato vai tomar atitude com relação aos clubes Recreativo e Automóvel Clube, dois gigantes no centro da cidade, deteriorados? Essa é a pergunta de eleitor, né? Interessante que eu cheguei ontem de dois comícios, que eu fiz no Jardim Altamira e no bairro São Lucas, com água que um, água que dois, e eu cheguei em casa e minha mulher, Adalete, estava conversando com um amigo meu de longa idade, foi meu chefe de gabinete, primeiro mandado, J. Dias, que hoje é um diretor de sua empresa de segurança de carros fortes de Banco do Brasil, a Pró-Seguro. E o autista, o J. Dias, que é autista, hoje uma pessoa importante da segurança de Minas Gerais, da segurança privada, o autista justamente me fez essa pergunta. Então eu não estou despreparado para discutir o que eu vos ouvi, porque o autista falou assim, o que você pode fazer com o Clube Recreativo e com o Automóvel Clube? E eu vou responder para ele o seguinte, o Automóvel Clube, com essa história de construir uma arena cultural em Muzaninho, o lugar único e satisfatório seria mesmo o antigo Cine São José. Eu acho que ali realmente é um espaço que você, como prefeito, devia encarar com mais propriedade e fazer uma desapropriação daquele conjunto todo, inclusive o Clube Recreativo e o Cine São José, para que nós possamos ter esse espaço cultural que nós não temos com os amigos. Os teatro clamam por espaço que não tem, as formaturas, tudo precisa de espaço maior, e ali é um grande espaço, gostaria de considerar. Já o Clube Recreativo, o que é fazer do Clube Recreativo, a não ser considerado como um patrimônio histórico da cidade, porque eu não vejo o que a prefeitura pode fazer com o Clube Recreativo. A gente tem que ser sincero na resposta, eu não posso ser demagogo, todos eles estão em impedência judicial, em brigas de família, em brigas disso e mais aquilo, todos eles, todos os dois, mas uma desapropriação poderia solucionar. Mas eu não sei, eu tenho essa dúvida, o que fazer do Clube Recreativo, um Clube com uma escadaria muito grande, que já não tem a acessibilidade hoje para as deficiências, tem que colocar elevador, é um grande investimento, e para transformar no quê? A prefeitura já tem espaço, espaço público suficiente. Agora, o Clube Recreativo eu acho mais necessário, mais interessante, se tornar, pode ser um cinema uma, duas vezes por semana, um espaço de teatro e de outras atrações culturais. Perfeito, o candidato Mário Correia de Sabatinar, no Edição do Sábado, mais uma pergunta, fique à vontade aí, vai ser os outros. O tema é Carnaval, pergunta número 2. O tema Carnaval, pergunta número 2. Vamos lá, é a pergunta número 2 do Carnaval. Candidato, pretende apoiar e manter financeiramente as escolas de samba da cidade? É interessante, também na minha concentração pública, onde, no Jardim São Lucas e Ágape, eu abordei o assunto do Carnaval, dali a pouco alguém falou, você ganhou um voto aqui. A fraterna pequena, dessa fraterna pequena, eu conquistei um voto pelo meu posicionamento do Carnaval. Eu acho que o Carnaval de Luzamim realmente ficou grandioso, e um grupo, que é o grupo dos vermes, passou a ter a parte de exploração dele comercial e cultural também, porque o Carnaval é cultural, os turistas vêm para cá, vêm 10, 15 mil turistas pelo Luzamim, traz o dinheiro. Só que nós precisamos fazer um trozamento entre os vermes e o poder público, para que os vermes possam contribuir um pouco mais no tocando a segurança da cidade, que a segurança da cidade fica por conta da Prefeitura, das Autoridades de Segurança Pública, a Polícia Civil, Polícia Militar e a Prefeitura. E o Carnaval, nós abandonamos a essência do Carnaval de Luzamim, que são os coles de samba. Esses nós não podíamos ter abandonado, porque o primeiro Carnaval de Luzamim, de rua, foi feito comigo também em 1989, naquele espaço, perto da frente em Gostal, que eu chamei de Luzamódromo. No ano seguinte, em 1990, eu soltei para ter um Carnaval, era tão pouca gente, que o espaço igual àquele Muzambó, sem os quiosques que estão ali e lá estão, era o suficiente para que o povo sambasse na rua. E a gente fez o Carnaval em 1990 já dentro de Muzambó, mas tinha desfilos de blocos e de escolas de samba pela rua também. Então, isso foi crescendo, crescendo, e virou realmente uma coisa espetacular. É o Carnaval de Luzamim de hoje, e eu ia para Rio Preto levar a minha mulher da Leste, segunda-feira, agora de madrugada, e eu parei a almoçar num restaurante lixado na cidade de Almeida. Se ele tinha a beira de estrada, e um dos garçom falava assim, ele ia querer conhecer aquele Carnaval de Muzambinho. Então, nós sabemos que ele dá realmente prestígio, e dá conhecimento para Muzambinho, da mesma maneira que eu acho que o Milton Leves cria muito polêmico na televisão, mas é ele que também divulga Muzambinho. Então, as coisas polêmicas também nos divulgam, e nós temos que estabelecer uma... restabelecer o Carnaval das Escolas de Samba de Muzambinho, o Carnaval do Povo de Muzambinho, e o Carnaval dos Turistas, que é outro acontecimento. Muito bem, o candidato Marco Reis, nós temos aí mais... o senhor tem mais quatro minutos para responder a próxima pergunta, e depois um minuto final, senhor. Por favor. Edição de Sábio, trazendo aí de Sabatina com os candidatos, o primeiro candidato soteado na lua eleitoral, Marco Reis. É, segurança, um minuto. A pergunta é um minuto de segurança. Vamos lá. Qual o seu projeto, candidato? Para o monitoramento da cidade e ação também na zona rural, no trabalho de prevenção ao crime? Essa segurança, se nós pudéssemos concretizá-la da maneira que é idealizada por mim, e por algumas pessoas que me rodeiam, vem lá da lei orgânica do município, porque a lei orgânica do município do Muzambinho, apesar de todas as suas revisões, que vão dizer que foi isso que fizeram a lei orgânica, não foram. A lei orgânica do Muzambinho foi feita pela melhor Câmara Municipal de Muzambinho, a Câmara de 1989 a 1992, que era composta por Dr. Zé Reis, o Sr. Otamino Magalhães, o Fernando Amor, o Roberto Vieira, o Marinho do Neto, o Tio de Boc, o Zé Adão, o Marcio Anderson, e tantos outros. João Branco, e essa Câmara Municipal previu a efetivação da Guarda Municipal de Muzambinho. Nós precisamos ter uma Guarda Municipal, inclusive, para o Carnaval, ela seria acessória da segurança do Carnaval. Mas aí é o problema do orçamento da Guarda Municipal. E essa Guarda Municipal, nós poderíamos ter aqui uma central de monitoramento, tanto na Guarda Municipal, como em convênio com a Polícia Militar. E uma grande câmera aqui no centro de Muzambinho, aqui na área de Muzambinho, uma câmera 360 graus, ela seria suficiente para policiar toda a Avenida Béria Cruz, e o central de Muzambinho. Mas nós teríamos mais câmaras para vigiar Muzambinho. E nós teríamos uma central de monitoramento onde tivesse um policial ou um guarda municipal que acompanhasse o que está acontecendo dentro de Muzambinho. Eu até brinquei muitas vezes que eu vou tomar posse com o prefeito, com uma estrela de xerife no peito, tanto que eu preocupo com segurança. É interessante, eu volto naquele tema do pré-ano, da abertura do programa, quando você me perguntou, eu fiz alguma anusão ao relacionamento político dos candidatos. Não só em Muzambinho, em toda a região, os candidatos ficam num afã, numa ideia de aqui trazerem candidatos para serem apoiados. Hoje mesmo eu tenho um candidato que veio aqui porque insistiu que queria me dar apoio, e eu acho que qualquer candidato que veio aqui me dar apoio não vai resolver nada para mim. Quem tem voto sou eu e meu grupo. Não é deputado que vem de fora que vai me dar voto, e muito menos vai dar voto para alguém. Agora, a população gosta que o candidato fala que tem ligações com o governo estadual, federal. Eu tenho uma ligação muito forte com o secretário de Sábio, Sousa Cruz, que é o... Se o Andar Cunha é o braço esquerdo, que é o chefe do governo, da secretaria de governo, o Sábio é o braço direito na saúde, e eu tenho lá meu filho, que é chefe de gabinete dele. Então, através do Sábio, eu posso dizer que eu tenho uma ponte com o governo de Minas, uma ponte sólida com o governo de Minas, com o Sábio e Sousa Cruz, e através do Sábio eu tenho uma ponte sólida com o governo federal, através do PMDB, que hoje é o partido que comanda o Brasil. Esse é o tipo de relacionamento discreto, modesto, que eu possa ter. Eu acredito que muitas pessoas, no meu lugar, que eu possa ter tido um mandato de deputado por dois mandatos, oito anos de deputado e dois prefeitos, iam ficar arrotando grosso aí, me dizendo que é amigo de todo mundo. E eu não faço isso porque eu sou o mais modesto, eu prefiro falar que amizade é amizade construída solidamente. E dentro de amizade solidamente, eu acho que o Sábio Sousa Cruz é hoje o meu grande amigo e me aponte com o governo estadual, me aponte com o governo federal. Ok, são dez horas e cinquenta e dois minutos. Nós temos mais dois minutos ainda para a conclusão. Se o senhor quiser responder uma pergunta em um minuto, o senhor vai ter um minuto depois para terminar. Vai ajudar. As perguntas que a gente estaria, que nós temos, só dar tempo para responder em um minuto, é mais uma pergunta. Educação. Pergunta número dois. Pergunta número dois, educação. Qual a ação contra o transporte escolar que hoje foi terceirizado e melhorias, reforma em escolas laborais? Exatamente. O transporte escolar, peculiarmente, vocês vejam quais são as perguntas que fazem para mim aqui. Eu posso falar assim, lá na minha administração de 1989, eu posso dizer que eu sou o... Eu já tive pessoas que se referiram em mim como uma pessoa de visão de futuro. E o transporte escolar começou comigo em 1989 e o professor José Salles de Bagalhães Filho, que era o meu vice-prefeito e então diretor de ensino. Não era um bergalomanicamente chamado de secretário de educação, era diretor de educação e cultura. Pois bem, nós ouvimos que a população rural queria que seus filhos continuassem o estudo da cidade. Eles faziam até o quarto ano na zona rural e queriam ter a continuidade da cidade. Nós passamos a fazer o transporte escolar às nossas custas, sem a ajuda de nenhum governo. E foi nesse sentido que hoje nós temos aí quase um milhar de alunos sendo transportados, praticamente hoje, em Muzaní. E eu não vou ser diferente do que eu fui em 89. Em 89 eu comecei com uma frota própria, comprei micro-ônibus usados, ônibus usados, fiz um ônibus de 35 lugares para a região da Barra Bonita, tive que consertar coisas para que o ônibus pudesse chegar à Barra Bonita. Fiz um micro-ônibus na região do Cabestras, comprei quatro convos da época, fizemos um transporte de 93 alunos no primeiro ano. Pois bem, um minuto para encerrar. Obrigado. E nesse aspecto, eu não posso dispensar perueiros e não posso dispensar o transporte próprio, porque nós temos que ser um transporte híbrido, formado de terceirizados, e ao mesmo tempo do que nós comprarmos a nossa frota para que seja barateado o transporte escolar e impedir que as crianças pequenas sejam transportadas, reabrir escolas como Palmeia e alguns lugares forem fechados criminosamente. Ok, isso está batido com os candidatos. Marco Regnes foi o primeiro. Tem um minuto para o senhor de Serrara, que agora vamos aqui exceder um minuto a mais, com 36 minutos do seu tempo, para concluir, para a gente fazer um negócio democrático para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade que a Rádio do Pouco oferece aos candidatos fazer não aqui um debate, mas uma entrevista, cada um no seu horário, para que nós todos possamos ter compostura, criticizar os efeitos, um ao outro, não tem como nos fazer crítica, se nós fossemos unânimo, nós éramos o mesmo candidato, candidato público, igual com o Jesus da Penha. Nós não somos candidatos público, nós somos candidatos com pensamentos diferentes. Então nós temos que fazer crítica um ao outro, para que a população também entenda que há diferenças nas candidaturas. Então eu agradeço essa oportunidade que a Rádio do Pouco, a Outrora Sociedade Rádio Rural de Muzanim nos dá, e agradecer a população que teve a paciência de nos ouvir, e pedir que tenha discernimento, conhecimento, expectativa, muita atenção no que todos nós falam, não ir na conversa de demagogia, e ver a sinceridade das respostas. Porque você pode perceber, pelo gaguejamento da pessoa, para as demoras do poder, que na verdade está querendo formar uma resposta que agrade a população. Eu respondo igual a minha treinadora, é realmente o que eu penso. Obrigado. Obrigado, candidato Marco Reves, do PDT Novo 12, primeiro sabatinado na edição de sábado dessa manhã.